Boa tarde, galerinha, povo abençoado, povo de Deus. Estou passando aqui para mostrar mais um pequeno conteúdo aqui, ó. Estou descendo aqui na Serra de Santa Fé, sentido Alcaiana. Estou subindo aqui, galera. Aí vi essa paisagem bonita aqui, estou parando aqui para registrar para vocês. Nós vamos subir aqui essa serra aqui, ó. Vamos atravessar aquela Serra Azul, lá do fundo, vocês estão vendo lá, ó. Nós vamos passar ainda hoje, é quase 5 horas da tarde, mas a gente vai uma viagem. E eu parei aqui para fazer esse pequeno conteúdo para vocês. Ó, galera, que paisagem maravilhosa, que coisa bonita. Vou achar aquela mata ali, ó. Mata bonita, né, galera? É um pequeno conteúdozinho para vocês aí, mas é de coração, viu? Falar para todos vocês aí que a gente agradece vocês seguirem a nossa página, o nosso canal. Que Deus abençoe vocês aí, viu? Tudo de bom. Que Deus possa abençoar cada um dos nossos seguidores. Sucesso no trabalho de vocês. Sucesso na vida de vocês. Cada um de vocês que tem nos seguido, que tem deixado o seu like, que tem compartilhado para as outras pessoas. E é isso aí, galera. Isso aí é um pequeno conteúdo. Olha ali, ó. A equipe do Amorista do Capim aí, ó. Dá um alô aí, galera. E é isso aí, povo abençoado, povo de Deus. Isso aqui é um pequeno conteúdo que a gente está fazendo aí, ó. Não é, Jubidária? É um pequeno conteúdozinho que a gente está fazendo aí. E daqui para amanhã a gente vai trazer mais coisa nova. Manda aí um alô para o pessoal aí, galera. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que são inscritos no nosso canal. E aqueles que não são inscritos, se inscrevam. E você, Tampinha? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Tiana. Vou dar aula para a mãe, para a menina, para todos os seguidores. É isso aí, galera. Fiquem com todos na paz e que Deus abençoe vocês. Essa aqui é a estrada que nós vamos trilhar ela. Vamos subir aqui de alto acima aqui, ó. E vamos atravessar essa serra onde aí já está escurecendo. Mas Deus é bom e maravilhoso. Deus está conosco. E nós vamos chegar ao destino que a gente vai parar. Aí eu passei aqui para mostrar para vocês, ó. Aquela serra lá no fundo, lá aqui. Paisagem bonita, galera. Passando para deixar registrado para vocês mais um pequeno conteúdo. É de coração, viu? Aproveitando aqui, mandar um abraço aqui para a Maravilha da Natureza. Vamos abençoar. É... Para Braga Game Oficial. Jurubebe Marieta. Para Cícero do Fordão. Professora Vandinha. Ana Carvalho. Dona Berna. Tia Teca. Tia Noza. Alagato Comédia. Cantinho da Fabiana. É... Silson. É... Para meu amigo Silson. E para curiosidade do sertão da Paraíba. Sertão Três Riachos. Sertão Mamoeiro. É... Gil Dantas. E para todos vocês, galera. Todos vocês que têm nos apoiado e têm seguido o nosso canal. Fica aí esse pequeno conteúdo, viu? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Jesus ama cada um de vocês, viu? Fica na paz e que Deus abençoe. Sucesso e paz para cada um de vocês. Vamos lá, galera. Tchau, tchau. Um abração no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Um beijão. E sinta abraçado pela equipe. Por Morixa do Capim. E sinta abraçado pela equipe.